A Árvore da Vida As folhas da árvore servem para curar as nações. Nunca mais haverá maldição. O trono de Deus e do Cordeiro está no centro. Seus servos prestarão culto a Deus. Quando o adorarem, se verá na fronte deles o reflexo de Deus. Nunca mais haverá noite. Ninguém vai precisar de luz de lâmpadas ou da luz do sol. O brilho de Deus, o Senhor, será toda a luz de que precisarão. E com Ele, eles vão governar para todos sempre. O anjo me disse, Estas palavras são todas confiáveis e precisas. O Deus e Senhor dos Espíritos dos profetas Enviou seu anjo para mostrar aos seus servos O que deve acontecer brevemente. E diga a eles, Sim, estou a caminho. Feliz aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, vi todas essas coisas com meus próprios olhos E ouvi tudo com meus ouvidos. Imediatamente quando ouvi e vi, Prostrei-me para adorar aos pés do anjo que havia mostrado tudo. Ele protestou, Não, não faça isso. Eu sou um servo igual a você E seus companheiros, os profetas E todos os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. O anjo continuou. Não cele as palavras da profecia deste livro. Não as esconda. O tempo está para se cumprir. Que os malfeitores façam o pior E os de mente suja Prossigam em sua contaminação. Mas que os justos se mantenham no caminho reto E os santos continuem em santidade. Sim, estou a caminho. Logo chegarei. Trago comigo a retribuição. Vou retribuir a todos pela obra de sua vida. Eu sou o A e o Z O primeiro e o derradeiro O princípio e o fim O primeiro e o primeiro lata O primeiro e o último ano Vamos ver Vamos ver Obrigado.